Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, eu vou ler dois versículos, 1 Samuel 17, eu vou ler versículo 34 e versículo 35, 1 Samuel capítulo 17, amém. Eu leio e diz assim, Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca, quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Vamos orar? Pai querido, nós abrimos os nossos corações, abrimos e atentamos também os nossos ouvidos para a tua palavra. Eu te peço uma graça para todos nós, uma unção, de forma que nada venha nos atrapalhar. Por mais que alguma coisa possa nos atrapalhar, uma conversa indevida, na hora indevida ao nosso redor, uma criança que chora, mas que nada venha, pai, um sono que quer cerrar os nossos ouvidos, o que for, pai. Dá-nos esses ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, pai. E que em tudo e por tudo o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amados irmãos, toda surpresa causa uma surpresa, muitas vezes difícil de ser recebida. Volta e meia, em alguns lugares nem é mais noticiado isso, mas é comum nos noticiários, nos telejornais, se é noticiado assalto a uma residência. Um, dois, três, quatro assaltantes, ladrões, algumas vezes encapuzados, entram na casa furtivamente como ladrões que são e rendem os moradores e saqueiam aquela casa. Os mais antigos desta igreja sabem que isso aconteceu com uma família muito querida desta igreja, quando o dono daquela casa foi surpreendido, uma casa de dois andares, quando desceu e foi assassinado na sua sala, dentro da sua casa, o pai do pastor Glaucio. Isso é uma coisa assim terrível, uma surpresa das mais desagradáveis. E eu penso sempre o quão difícil é você, dentro da sua casa, que para nós tem aquela questão de um lugar seguro ou lugar mais seguro que nós temos para viver, encontrar de repente pessoas que não foram convidadas para estarem lá. Esta é uma surpresa muito desagradável e eu penso muito difícil de ser administrada, de ser, enfim, tratada de alguma forma. Por outro lado, há surpresas que alegram o nosso coração, que contribuem para aquele momento de êxtase, de alegria, de felicidade. Ontem nós estivemos aqui na nossa igreja, na formatura do curso de formação ministerial. Uma festa tão bonita, muita gente. Eu fiquei ali sentado, admirando a alegria. Irmãos que subiam para receber o seu diploma, tinha até sogra, que o cara convidou a sogra para subir, o cara com a esposa, os filhos, valorizando. Que momento aqui, eu diria até mágico. Minha rede social estava entupida de foto da formatura, gente que colocava 43 fotos. Tamanha satisfação. Então, a vida tem esses momentos assim, essas conquistas, como diz aquele velho hino, quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. Faz o coro. Não tem isso. A vida, ela tem as coisas desagradáveis, terríveis, mas ela também tem essas boas surpresas, graças a Deus. Quando você encontra um objeto perdido há muito tempo, já encontrou um negócio que você perdeu? Aí você sofreu? Aí você ficou triste? Foi o seu maridinho, na época que ele não era pão duro, o sem vergonha te deu aquilo, e você, meu Deus, nunca mais vou ganhar outra coisa daquele homem. Aí você perde aquilo. Será que o senhor com você? Aí você já tinha acalmado, meses depois você encontra. Tem um. Até o senhor fez uma parábola com isso, a mulher que achou, chamou todo mundo, fez uma festa. Porque achou uma moeda perdida na sua casa, que ela não mais contava com aquela moeda. Quando você é surpreendido pela visita de um parente querido, às vezes você vai para outro lugar, ou aquele parente vai para outro estado, aí você recebe aquela visita, não é? Tem aquela visita também que não é tão agradável assim, não é? Tem aquele tipo de parente bicão que não avisa, que chega e fala assim, ó, rapaz, cheguei para almoçar. Aí você fala, ah, que bom, desgraçado, miserável, é hora de chegar. Mas não tem aquela visita assim, que você não vê há muito tempo, uma pessoa muito querida, aí a pessoa chega e você fala, poxa, que surpresa, que coisa ótima, e nada é problema, e não importa o que tem para comer, come qualquer coisa, manda comprar pão, o importante é que aquela pessoa foi lá. Quando você é surpreendido com uma promoção no seu trabalho, aí você está lá, trabalha, chega lá e você, caramba. Todo mundo que fala para mim assim, alegre, poxa, bispo, eu fui promovido, eu falei, mas aumentou o salário? Porque hoje, em alguns lugares você é promovido, mas você só ganha mais trabalho, não ganha mais, você só ganha mais responsabilidade, não é? E a diferença de salário quase que nem compensa aquela responsabilidade. mais quando a gente é surpreendido com uma promoção, não é verdade? Mas o mais difícil mesmo, meus irmãos, é quando essas surpresas exigem de nós uma atitude, quando as surpresas exigem de nós uma reação, eu diria, de força, quando as surpresas exigem de nós uma reação de confronto. Essas são difíceis, são mais difíceis. Davi era um pastor de ovelhas. Davi vivia nos campos da Palestina, cuidando dos rebanhos da sua família, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. em seus momentos de tranquilidade, ele não só compunha suas poesias, seus salmos, mas ele também treinava com a sua tiradeira, com a sua funda, com o seu estilingue. ele também se exercitava para eventuais situações que pudessem acontecer para ele defender, para ele proteger aquelas ovelhas, até proteger, num ato de defesa, a sua própria vida. Quando, em diálogo com o rei Saúl, que estava prestes a ser atacado pelos filisteus, Davi se propõe a lutar contra o gigante Golias. E para mostrar que ele estava apto, preparado para enfrentar um adversário muito mais forte que ele, ele estava revelando ao rei um pouco da sua experiência. Não, você não vai poder, você não pode lutar contra esse cara. Não, espera aí, rei. Ele disse, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. E parece que, antes do Saúl dizer assim, ele disse, pois é, você não está preparado, você cuida de ovelhas. Mas antes de Saúl interromper, ele disse, quando aparece um leão, ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Eu vou usar a tradução de Almeida, nesse texto, que tem uma palavra-chave e importante para a nossa compreensão. Na versão Almeida diz, respondeu Davi a Saúl, teu servo, apacentava os ovelhas do teu pai, e quando veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Guarde esta expressão, a diferença aqui, quando aparece um leão, e aqui, na outra versão, quando veio um leão. Então, eu quero ficar com essa, quando veio um leão. um leão não avisa quando vai atacar. Ele costuma vigiar a vítima, ele examina o ambiente, e ele espera o que nós chamamos, não o leão não chama o momento assim, mas ele espera o que nós definimos como o momento certo, para dar o seu golpe, o seu bote, para cercar e se apossar. Algumas pessoas, eu já citei isso aqui, dizem que, na verdade, quem corre, quem trabalha um pouco, é a leoa. Dizem os entendidos que a leoa é que dá um... A leoa não dá grito, ela dá o quê? Uivo? Ela é lobo? Rugido? Mugido é de mula. Rugido? Ela, 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 e o animal, ou é o contrário, o leão é que dá aquele... Como é que o leão faz? Faz aí, pastor, o leão, sabe? Não, não sabe, deixa para lá. Eu ia dizer que o leão faz assim, ô, 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 esse é o rei dos leões, é o tazã, né? Aí o leão dá aquela rugida e a bicharada fica doida fugindo e as leoas estão na outra posição para pegar. Não importa. Mas quando veio o leão, o leão vem assim, ele não vem, ele não vai passando, ele não está passando, ele sai para caçar e ele procura esse momento apropriado. E ele cerca, ele olha, ele espreita, ele olha ao redor, ele espera um momento. E normalmente, quando ele dá o seu ataque, é sempre fatal. É sempre bem sucedido. Ser surpreendido por um leão não é uma situação fácil de ser controlada. Não sabemos como Davi enfrentou o leão invasor. Pela narrativa, o leão tinha já se apossado de uma ovelha, tinha abocanhado uma ovelha. O texto diz que ele saiu ao encontro do leão e o feriu e livrou o cordeiro de sua boca. O fato é que ele não deixou que a ovelha fosse devorada pelo leão. Ele usou o que tinha nas suas mãos para livrar o seu cordeiro, a sua ovelha. E se teve sucesso, Davi, foi porque ele sabia usar a sua arma de defesa. Que eu imagino que ele, não sei, né, ele o pegou pela juba, tu tem que botar a tua cabeça para funcionar, tu tem que botar a sua imaginação em ação. Ele pegou pela juba e ele socou, eu não sei se ele socou com a funda, eu imagino também que Davi tinha um tipo de faca, né, quem vivia daquele jeito assim, tinha que ter uma faquinha, um canivete, né, quantos tem um canivete no carro? Tem canivete no carro? Não? Não tem nenhuma arma no seu carro? Só a Bíblia? É mesmo? Tu descasca a laranja com a Bíblia? Como é que é? Eu tenho aquele canivete de 20 utilidades, eu tenho no meu carro. Eu tenho um canivete com várias utilidades, eu nunca usei nenhuma utilidade daquele canivete. Porque a gente não lembra o que tem ali, não é verdade? Tem saca rolha, tem lixa de unha, tem chave de fenda, tem chave, canivete, tem três tamanhos de canivete, tem um maior, tem um menorzinho, mas eu já precisei daquilo e não me lembrava que tinha ali no porta-luva, no console, em algum lugar no carro, aquele canivete. Porque não se usa, não fico treinando com aquilo. Acho que vou passar a pegar meu canivete e ficar espetando a minha mulher para treinar, quando a gente estiver assim no engarrafamento, porque Davi no seu tempo vago ele praticava, ele se exercitava, não só, como já disse, compondo, cantando, mas se exercitando para as suas eventualidades, para as situações da vida. Então, queridos, o grande problema que enfrentamos nos dias de hoje é que continuamos sendo surpreendidos por ataques de leões que tentam nos devorar, mas não sabemos usar devidamente as armas que Deus disponibilizou para nós. Aliás, nós nem temos aquele sentimento que Davi, por causa da circunstância da vida dele, de estar atento a essas possibilidades. Então, as ovelhas estavam descansando, ele estava ali se exercitando, porque o ambiente era um ambiente hostil, ele tinha que estar preparado, ele procurava estar preparado para as eventualidades. O problema meu, o problema nosso, o problema de muitos de nós, é que nós não temos esse cuidado. Nós continuamos sendo surpreendidos, ah, meu Deus, eu nunca pensei, eu já citei isso aqui, uma das vezes que eu fui a Israel, eu estava lá dizendo assim, em um determinado lugar, não me lembro onde que eu pensei, rapaz, de pensar que aqui tinha leão. É pensar que no mato aqui tinha um urso. Urso. Né? Depois tem outra narrativa daquele ambiente lá do profeta, né? Que uma ursa comeu os garotinhos que estavam chamando o profeta de careca. Cuidado com o que você fala de pastor Rafael Ribeiro, pastor Marcos Auardo, você toma cuidado. pastor Henrico também, tem uma pena do pastor Henrico, coitado. Careca, não puxou o sangue do papai, puxa o sangue do seu pai que você se dá melhor do que o da sua mãe. Enfim, mas não é verdade? De onde que saíam esses bichos lá? Então, Davi sabia dessas possibilidades. Eu fico pensando na gente, quantas possibilidades nós achamos, nós sabemos, mas nós estamos sempre surpreendidos. Você continua sendo surpreendido? Você continua sendo surpreendido por coisas que era para você estar ligado? Era para você estar atento na sua vida, no seu caminho? E aí, porque nós somos surpreendidos? Porque nós não nos apetrechamos, nós não nos exercitamos em certas coisas. nós nos apresentamos inaptos para lidar com aquelas situações. O apóstolo Pedro deixa uma advertência importante em 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. O inimigo de vocês anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, destruir, matar, roubar. E eu pergunto quais as armas que temos para enfrentar as surpresas desagradáveis que invadem sem aviso prévio a nossa vida. Quais as armas que nós temos? Como você reage diante de uma situação inesperada? Quando você reage a uma situação é como se um leão tem muito mais força que você, tem muita mais, você não tem condições de enfrentar. Como é que você reage? O que fez Davi ao sair ao encontro do leão que arrebatara uma ovelha do rebanho? A reação de Davi ao enfrentar um inimigo mais forte, a reação de Davi ao enfrentar um inimigo mais ágil, mais perigoso que ele, foi o senso de valorização que ele tinha em relação às ovelhas. o valor que ele dava àquelas ovelhas da sua família. Ninguém se aventura a enfrentar uma situação de risco se não está em jogo um valor que vale mais do que tudo que possuímos. Ah, não, vão-se os anéis e ficam os dedos. Não, não tem problema. Em vários contextos está certo o princípio, mas em contexto espiritual não está. Quando você empresta, dá valor a algo, você luta até as últimas consequências. O problema de alguns de nós é que nós não sabemos lutar bem com esses leões, mas mesmo assim a gente luta. quando a gente dá valor, não, eu não posso. Quando você diz, ah, não, deixa para lá, está bom, você não está valorizando aquilo que você tem, que você ganhou, que você recebeu, que você conquistou. Mas quando a gente dá valor, não, não. Não. Não vai levar assim. Não pode levar assim. Porque defendemos a nossa família, aqueles que defendem a sua família. Porque ela tem valor para nós. Se a família não tem valor nenhum para você, você não defende. Porque defendemos o nosso trabalho. Muitas vezes, aqueles que o defendem, não sendo o dono, não sendo o patrão, porque o nosso trabalho é a fonte que sustenta a nossa vida. é a fonte que sustenta a nossa casa. É o local onde você tira o pão de cada dia e leva para os seus filhos. Por isso que você valoriza, você se importa, você luta. Assim, também, amados irmãos, nós deveríamos defender a nossa fé contra as invasões do mundo. O mundo, os leões da vida, eles querem roubar, atingir a nossa fé, a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus. É isso que esse mundo quer, é isso que esses leões querem. Por que Moisés abriu mão do conforto de um palácio como o filho da filha de Faraó que ele foi criado para se tornar um peregrino no deserto? Pensa. Hebreus 11, 24, diz, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Querido, ouça o que eu vou lhe dizer, é muito fácil, você fica até emocionado ler um texto como esse. Que lindo. Pois é, o difícil é agir como Moisés agiu. O difícil é agir dessa forma. O difícil é recusar alguma coisa que a nossa carne mais deseja. Conforto, posição, honra por causa da minha herança, porque eu faço parte do povo de Deus, porque eu sou hebreu. Não, o palácio eu estou errado aqui, esse ar-condicionado não é para mim. Aqueles caras abanando. Não, isso não é para mim, não. repito, é fácil ler um texto como esse. Pela fé Moisés, esse cara é bom, Cara, admiro, admiro Moisés, sim, mas eu tenho repetido uma frase para minha mulher. não adianta eu, você, qualquer pessoa querer ser exemplo para alguém que não quer o meu exemplo. Não adianta. Eu posso querer ser o melhor exemplo e ser o melhor exemplo para você se você despreza o meu exemplo, se você gosta do exemplo de outra pessoa. se você admira o exemplo do iracundo, se você admira o exemplo do miserável, se você adora o exemplo do sovina, não sei, não adianta. Eu já ouvi isso de pastores, eu já ouvi isso de livros, poxa, fica me perguntando, né, o que adianta tudo isso aqui? Eu sempre digo nada, não adiantou nada. Não adiantou nada para quem não tomou o exemplo. E foi a salvação e resolveu tudo para quem copiou o exemplo, para quem abraçou o exemplo, para quem disse assim, eu vou fazer que nem aquela pessoa ali. Agora, de qualquer forma, todos nós devemos ser exemplos, exemplos de boas obras, exemplos de retidão, exemplos de fidelidade, exemplos de todas as virtudes diz que nós podemos ler na palavra de Deus todos os frutos do Espírito Santo. Nós devemos ser exemplo, mas exemplo só serve para quem abraça o exemplo. Eis aí, eu vos dou exemplo, disse Jesus, para que vocês possam ir e praticar essas coisas. Será que se Jesus não tivesse sido enfático com essa palavra, será que alguém ia imitá-lo? no tempo que eu sou pastor, queridos, eu tenho tido muita essa experiência. Alguém, minha ovelha, eu cuido, eu ensino, eu mostro, eu falo, eu dou oportunidade, eu promovo, com a permissão de Deus, eu vou fazendo tudo aquilo. E quando eu solto aquela pessoa, parece que ela tem uma, não sei explicar, ela faz tudo diferente. Eu fico com uma impressão que a pessoa fez assim, deixa eu ver tudo o que o pastor faz, porque eu vou fazer tudo diferente do que ele faz. Como é que o senhor se sente? Eu não sinto nada. O senhor não fica chateado? Não. Eu fico, é, um pouco irado, porque depois de ter dado muitos exemplos, eu agora ainda tenho que pegar a pessoa quebrada para vir, para começar tudo de novo. Mas é, mas por que que você fez assim? Eu tenho essa experiência, assim, gente que se converteu, batizei, fiz festa de 15 anos, apresentei, aí depois, ah, você toma uma coisa aqui, aí mudou tudo. não, Não, o pastor, o pastor tem que dar oportunidade, sim, oportunidade para quê? Eu tenho que dar oportunidade para você, para quê? Para você fazer o quê? O que eu tenho que dar oportunidade? Não é? Isso é uma pergunta. Porque as pessoas dizem isso, ela tem que dar oportunidade, eu sei, oportunidade eu dou, mas você quer oportunidade para quê? Para mudar tudo? Para tentar provar que tudo que eu estava fazendo estava errado? O que você vai fazer? Eu, durante um tempo, eu disse para muito homem, líder, gente que serviu, eu sempre disse assim, olha, para você fazer melhor do que eu, você tem que conseguir fazer como eu faço. Porque se você não faz como eu faço, você só vai conseguir fazer diferente do que eu faço. Não significará que você está fazendo melhor do que eu. Significará que você está fazendo diferente do que eu faço. E aí, para saber se o que eu faço é melhor do que o que você faz, nós vamos ter que olhar para o resultado das coisas. Mas melhor vai depender disso. Então, eu disse, eu não falo nem mais isso para ninguém. Estou falando aqui em geral, mas eu não falo mais para ninguém. Eu falava pessoalmente. Para você fazer melhor do que eu faço, faça como eu faço. Depois você pode, depois de fazer como eu faço, você pode aí acrescentar, você pode fazer mais, você pode ir mais além. Eu só fui até aqui, aí você também veio até aqui, agora você vai e eu não vou mais. Porque eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse talento. Então, essa coisa é algo assim, tão simples, tão básico, mas as pessoas, elas, elas, né? Então, quando Davi se propõe a lutar, porque pareceu uma coisa assim, juvenil, não pareceu um arrobo de jovem, o seu irmão fazia, que palhaçada é essa? O que você vê aqui? O que você está falando aí? O que você está perguntando? O que vai ganhar? Quem vencer? Deixa de bobeira, rapaz. Não é verdade? Pareceu, você está lá, você está mesmo, já, pô, esse cara, esse menino, esse cara é besta, esse cara é um infantil, ele não tem condição. E aí, aí que Davi fala assim, não, mas peraí, ô Saúl, o teu servo aqui matou um leão, é? É? O teu servo aqui matou um urso. Então, voltar para Moisés, a valorização, ouça, a valorização do que você tem é um ato de ousadia, valorizar é um ato de ousadia, de coragem, de disposição de fazer o que está acima das nossas forças. Eu, eu não sei se eu aguento, se eu posso, eu sei que eu sou fraco, mas eu vou ter que morrer agora. Mas eu, ou eu morro, ou esse leão não vai levar isso. Ou esse urso me mata, ou eu vou matar esse urso agora. Porque eu não vou deixar roubar de mim, não vou deixar roubar a minha fé. Eu fico pensando quanta gente entrega sua fé por nada. entrega a sua fé por um prato de lentilha. Entrega a sua fé por cinco minutos de um prazer, muito do sem vergonha. Entrega a sua fé. É, abestado. Para de ser abestada, para de ser abestado. eu estive agora em Juazeiro, estou ainda sob essa influência nordestina. Não é verdade. Essa essa tulice, para quantas pessoas o ato de Davi foi uma bobagem. Para que esse menino deixa levar uma ovelhinha, deixa levar, fica com as outras aqui. Pois é, mas a valorização que Davi dava era outra. Não é? Ah, não, tem problema não, depois... Pois é, precisamos valorizar a nossa fé, precisamos valorizar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Sabe aquela historinha, a gente só dá valor para as coisas depois que perde. Depois que você perde bênção e privilégios, aí você vai chorar, aí você vai chorar de arrependimento. Deus tem misericórdia de todos nós, inclusive de mim. Deus tem misericórdia de quase todos nós, não é? Nós não caímos naquela condenação do outro que foi procurar lugar de arrependimento, mas não achou mais, não teve mais como achar arrependimento para Judas. Se Davi parasse para avaliar entre a sua capacidade de enfrentar um leão e a força do animal que fugia como ovelha nas garras, com certeza ele não se moveria. se ele não dá, não dá, não vou morrer. Se ele parasse para pensar muito, então o sentimento de autoproteção é mais forte do que a disposição de se arriscar, irmão. O sentimento que nós temos de auto nos proteger é muito maior, é muito mais forte do que a disposição de se arriscar. O que fez Davi para sair e enfrentar o leão roubador foi a sua responsabilidade por algo que lhe fora confiado. Ele era responsável pelo cuidado do rebanho. O seu pai o confiou àquelas poucas ovelhas da família que tiravam o leite, que faziam o queijinho para levar para os seus irmãos na guerra. Tanto é que quando ele chegou ao acampamento para levar o alimento para os seus irmãos, um deles reagiu contra Davi. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com o soldado, ficou muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe viu naquela atitude dele lá um ato irresponsável. Tu deixou as ovelhas lá, pouca ovelha, você está aqui fazendo o que? Tu tinha que estar lá. Mas Davi não havia abandonado o rebanho. Ele deixara outro pastor cuidando das ovelhas enquanto ele cumpre uma ordem do seu pai. Não foi Davi que falou pai, eu estou enjoado de cuidar dessas ovelhas aqui, deixa ele lá no campo de batalha, eu estou precisando ver novidade, estou precisando ver sangue, estou precisando ver umas coisas diferentes. Não, Davi estava lá. lutando com o leão, lutando com o urso, estava lá fazendo o trabalho dele, o pai dele falou, chama o moleque lá. Chama o moleque lá, vai lá, leva queijinho, estou preocupado com seus irmãos, me dá notícia. Davi disse isso ao senhor, papai. E obviamente que aquelas ovelhas não foram largadas para lá para morrer de fome, para cair no buraco, não foram deixadas à mercê de qualquer outro leão. Irmãos, responsabilidade exige uma ação concreta. Responsabilidade não é uma questão de blá, blá, blá só. Tem muito blá, blá, blá e pouca ação concreta. Não é muita explicação. Um pai de família que está passando, ele chega um ponto que não dá mais, ele tem que fazer qualquer coisa. Vai engraxar sapato, vai pedir, vai vender bala no sinal, eu tenho que levar, eu sou responsável, eu tenho criança em casa com fome, como é que eu vou ficar aqui parado? Não é responsabilidade. Quem não tem responsabilidade lá para lá, joga-se criança com um umbigo, cordão umbilical fora, nas lixeiras do mundo aí, se faz todo tipo, por quê? Porque não se tem responsabilidade nenhuma. Vive-se uma vida toda sem sem limite, sem muro, sem nada. Mas quando se tem responsabilidade, a responsabilidade exige uma ação concreta. Não se é responsável se não houver uma disposição de se arriscar, de se colocar na frente do outro. Ouça, responsabilidade não é simplesmente uma palavra, é uma ação que se faz presente na vida de quem leva a vida com seriedade. Todos nós temos uma responsabilidade para com o reino de Deus, somos responsáveis por manter a nossa salvação fora do alcance do diabo. o diabo vosso adversário anda ao redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. a nossa responsabilidade, eu já falei isso aqui, muitos de vocês não estavam na igreja nesse tempo, é, é, falou sempre esse versículo, não é? Que o, o, o diabo anda em redor, em derredor, o anjo do Senhor está ao redor. Então, aqui estou eu, vou usar o púlpito como uma ilustração, eu sou esse aí, pede, você, o púlpito, essa circunferência é o anjo do Senhor está ao redor. O diabo está em, eu ia falar agora o diabo sou eu, não estou amarrado, mas, ilustrativamente, então, aqui é o anjo do Senhor, o inimigo que não sou eu, em derredor. Então, essa proteção, o diabo não pode ultrapassar, essa proteção é inviolável de fora para dentro, mas, essa proteção é violada de dentro para fora. O diabo que anda em derredor não pode entrar, a não ser que nós venhamos a dar brecha. Então, é o que eu faço, é o que eu digo, é a vazão, a minha carne, que eu vou abrindo brechas nesta proteção. De dentro para fora. Você não perdoa. Ah, é? Você quer que a pessoa arda, você vai abrir uma brecha. E, através desta brecha, o inimigo vai entrar aonde ele não deveria entrar. Então, por isso que eu digo que você é responsável. Talvez você tenha discordado da minha frase, já falei para você ter cuidado que eu leio o pensamento, mesmo de longe. Talvez você tenha discordado, não, como é que, não, Jesus é garantido, está tudo certo, mas, mas, nós temos que ter esta responsabilidade. Deus nos deu a vida eterna, Deus nos salvou, nos redimiu e esta obra é perfeita. Aquele que está em Cristo maligno não pode tocar nele. Está certíssimo isso. Mas você tem que estar atento à sua responsabilidade. Não adianta você viver a vida espiritual e viver a vida de acordo com a sua carne. Fazer o que Deus quer uma parte e fazer a que a sua carne quer outra parte. Não vai funcionar. A vida abundante vai ficar longe, vai ficar longe. o leão vai atacar, vai invadir, vai morder e vai roubar e vai levar. Pô, tem um irmão que deu um bocejo ali, eu pensei que era um leão, Jesus. Sabe que eu estou olhando para cá porque o irmão bocejou lá, né? Então o irmão que fez assim, eu falei, Jesus, sossega ele, Senhor, tem misericórdia. Olha que eu não, já não estou enxergando bem não, mas é nosso. Então, somos responsáveis por manter a obra de Deus sem deixar que ela sofra solução de continuidade. Somos responsáveis por manter a nossa salvação fora do alcance, somos responsáveis por manter a obra de Deus. A quem, quem, a quem enviarei, quem irá? Sei não. Ô Jesus, toca no povo, Senhor, levanta, eu concordo, Senhor, mas quem enviarei? Eis-me aqui, eu. Eu. Somos responsáveis por manter a continuidade da obra de Deus. Somos responsáveis pela saúde espiritual daquele que caminha com a gente, sabia disso? Nós somos responsáveis no nível da comunhão pela saúde das outras pessoas. Somos responsáveis pela divulgação do Evangelho. Somos responsáveis pela pregação do Evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas, se faço por obrigação, se faço constrangido, é, então, a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. confiado. Bom, se eu faço com gratidão, eu tenho galardão. Mas, se eu não faço, se eu faço por obrigação, é porque eu sou dispenseiro de fazer isso. Eu sou funcionário de Deus, eu sou servo de Deus. Eu cuido das coisas do Pai. Então, se eu faço por obrigação, também vai servir. Porque você está fazendo como alguém responsável por aquilo que foi confiado para você fazer. Então, nós somos responsáveis por isso. Né? Será que alguma pedra já clamou por você? Será que alguma pedra já falou de Jesus no seu lugar porque você não falou? Porque você se omitiu? É, tanto faz, não estou nem aí. É? Em outras palavras aqui, segundo o que Paulo disse, podemos pregar o Evangelho por amor, por um chamado especial, mas se não tivermos esse chamado, não estamos isentos de pregar o Evangelho. Ah, sim, mas é porque eu já estou muito velhinho, eu já estou muita velhinha. Tá bom, vá pregar o Evangelho, velhinho. Velhinha. Ah, mas eu sou muito menino. Tá bom, vá pregar o Evangelho. Ah, mas eu sou muito ocupado. eu sou muito importante. Deus, ah, o meu chamado é outro. Vá pregar o Evangelho. Não sou eu que estou descobrando, não é, irmão? É a palavra de Deus. Pesa sobre nós uma responsabilidade. Davi saiu ao encontro do leão porque ele era responsável por um rebanho. então que ninguém se furte em trabalhar, em divulgar, em testemunhar a graça da graça de Deus. Vou usar a diaconisa Marise como exemplo. Ontem aqui, à noite, eu dei um abraço na Marise depois da formatura e dei parabéns à Marise. falei, Marise, veja como você é uma mulher privilegiada. Eu estava vendo lá a rede social, aí a Marise aqui no culto das gestantes e tal e tira foto, tá, 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 tá. Depois eu chego aqui, está ela aqui na formatura. Você estava chegando naquela hora que eu falei com você ali, sei lá, você estava correndo. Aí eu falei para você assim, já chamaram teu nome lá, não foi? O pastor estava aqui, o professor Fulano, o professor Beltrano, aí a Marise estava entrando. Depois eu vi a Marise aqui distribuindo diploma. Aí eu falei assim, que privilégio que essa mulher tem, olha aí. Olha que honra que essa mulher está tendo aqui. Não é não? Bispos aí, sentado, pastorada, sentado, tá a Marise aqui, só assim na foto. A Marise está profissional das fotos. Depois eu falei para ela, olha que privilégio você tem, Marise. eu fico tão assim orgulhoso de certas coisas. Eu sou um pastor que tenho muito orgulho de muitos irmãos aqui. Em tanta coisa, vai lá aqui, olha que beleza, olha que gente boa que tem, olha que crente. Fala para o irmão do lado, você precisa fazer o nosso pastor ficar mais feliz, fala para o irmão do lado, você precisa alegrar mais o nosso bispo, fala. alegrar o nosso pastor, irmão. Alegra o homem. Você tem que me alegrar para eu tirar essa barbicha, para eu ficar mais novinho, mais alegre. Alegra o pastor. Essa semana eu postei uma frase, né? Eu prefiro quem fala problema, problema está errado, viu, irmão? A palavra é problema. Mas eu prefiro quem fala problema de quem cria problema. Eu estou numa fase assim, né? Não tem isso com todo mundo? Não tem isso com você? Você conhece aquele seu parente que só traz? Olha lá, problema. O que é que a gente faz? Oh, Jesus. Aí eu lembro de uma frase que a minha filha me ensinou, me mira, mas me erra, Senhor. Olha para mim, mas vai para outro. Porque, às vezes, a gente só cria problema. Onde não tem problema, a pessoa tem que arranjar um. Desfruta um pouco aí, calma, calma. Dá um tempo. Dá um tempo. Olha aí, vou acabar. Davi não deixou que o leão levasse a ovelha, porque ele era dominado por um amor que superava todos os sacrifícios. Nós estamos aqui nesta manhã porque o amor de Deus nos alcançou, irmão. Você acha que você está aqui nesta manhã porque você é um cara espiritual? Não. Que você seja espiritual. Essa é a vontade de Deus. Mas nós todos estamos aqui porque o amor de Deus nos alcançou. nós estamos aqui porque o amor dele nos alcançou. 1 Pedro 2,10 eu leio antes de vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Antes de receber, você já foi alcançado. Efésios 2,4 todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Em transgressões, pela graça, vocês são salvos. É o amor que nos faz arriscar a própria vida para socorrer aquele que está passando por um momento de crise. Quando a gente ama, acaba que não pensa muito, não é? Para salvar, para livrar. Eu já contei essa minha experiência de jovem namorando a Cátia que eu tinha essa responsabilidade e a vida não era como é hoje. E a gente andava de um ônibus pouco período. Cátia nunca sofreu quase nada comigo, sempre teve vida boa. Mas no início do namoro, mas eu pegava um ônibus com a Cátia, a gente ia no cinema lá no passeio. Você foi lá no passeio? Lembra, Claudinha? Não é daquele cinema lá? Já fechou. Cinelândia, era o lugar dos cinemas, vários cinemas na Cinelândia. Então a gente pegava um ônibus aqui em Bom Sucesso, pobre é um negócio legal, pegava ali o Penha Circular Passeio. 350, depois passou para 950, sei lá. 350. aí descia no passeio. Mas eu ia dentro do ônibus olhando, vigiando. A Cátia tinha 15 anos. Não precisa imaginar a Cátia com 15 anos. Parecia a Giovana, parecia a minha neta, eu com aquela menininha. E eu dizia assim, meu Deus, me guarda, porque se acontecer alguma coisa aqui, eu vou ter que morrer, eu vou ter que morrer. Eu pensava isso. se alguém mexer com essa moça aqui, eu vou ter que me atracar, não vou nem poder olhar para o tamanho do braço do sujeito, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque eu não vou ter condição de voltar para casa sem ela. O pai dela deixou sair com ela, já pensou? Vou voltar, cadê minha filha? Morreu. Levaram. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tinha isso quando eu saía com a Cátia. Agora não, já estou tanto tempo casado agora ela que fica preocupada comigo, ela que cuida de mim. Mas não é? Quando a gente ama, você não faz conta, ah não, deixa levar, não, não vai levar, não vai poder assim não. Não. Deu ruim, agora deu ruim. Então, Davi não olhou para a força do leão, ele olhou para a ovelha que ele amava e que estava naquele momento à beira da morte. Se ele não a salva, o leão ia destruí-la. Ouça, quando um leão surgir à sua frente, não se deixe dominar, irmão, pelo desespero, pelo medo, pela insegurança. Seja esse leão representado por uma perda preciosa. Seja esse leão transvestido de uma doença, de um mal incurável, que num determinado dia deu um bote em você e a dor, e aí você descobre que um leão, que um inimigo entrou na sua sala. Seja esse leão o que for, seja um problema de dependência, de vício, algo que tem assim roubado a sua própria vida, amarrado a sua própria vida, não deixe que a imobilidade provocada pelo medo de sofrer prenda você no chão. Se eu já estou sofrendo uma coisa, eu vou ter medo de sofrer mais o quê? Se eu já estou sofrendo por uma perda que está ali diante dos meus olhos, então agora vamos lutar. Agora vamos levantar a voz, a mão e dizer basta e dizer não e dizer eu não aceito. Aprenda a lutar, aprenda a enfrentar suas crises, a olhar para as suas ameaças dos leões modernos como oportunidades abertas por Deus para mostrar a sua graça para você, para mostrar a sua misericórdia para você, para mostrar o seu poder para você. Guarde isso no seu coração, irmão. Você nunca enfrentará um leão sozinho na sua vida, nunca enfrentará mais o leão sozinho. O senhor estará com você em toda e qualquer situação. Davi, entretanto, disse a seu teu servo tomar conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um urso, ele leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Fique de pé comigo. Alguém, um pastor querido, disse, tem coisas que a gente só crê porque está na Bíblia. Não é? Você pode pensar a cena. o leão com a ovelha mordida sendo levada. Davi vai atrás dele e dá um, eu acho que ele usou o estilingue para isso, afunda. E aí, quando o leão se vira para ele, ele o agarra pela juba. E como que é isso? Como é a imagem dele agarrar um leão pela juba e dar golpes até matá-lo? Você sabe como é que é essa imagem? Ele pega o leão pela juba com uma mão. Não é não? Numa linguagem moderna, ele pegou o sujeito pelo colarinho, pela gola. Não é? Pega o cara com uma mão e com a outra pá! pá! por que que pega aqui? Para o cara não correr. Quando o cara quer, você puxa e bate. Já fez isso, irmão? Não, graças a Deus. Já fez? Senhor, tem misericórdia. Eu nunca fiz isso. Mas a imagem dele pegar o leão com a juba e socá-lo. E pegar seu canivete, sua faquinha, sei lá o quê, e dar golpes com a sua arma até matar ele. Pensa nisso. Caramba! Só acredita porque está na Bíblia, hein? Só acredita porque está na Bíblia. Outro dia eu vi um filme, nem me lembro do filme, com o Leonardo de Capo, que eles estão no deserto, que ele é um explorador, um caçador. Você já viu esse filme? Que ele é atacado por um urso. Ele é atacado por um urso. Nosso Deus! Aquele filme, olha, é ketchup para danar no filme. Aí você vê Davi socou um leão, pô, será que o leão não deu um arranhão nele? Você vê o filme, o cara sobreviveu, mas todo destruído. Davi matou um urso, dá para pensar nisso? Então, querido, é claro que para nós aqui, né, graças a Deus, a gente não tem leão aí solto na cidade, mas às vezes os nossos leões são muito piores do que esses leões, os animais. Então, Deus está com você. Às vezes, um leão, um problema vem para você saber, para você ter certeza que o Senhor está com você. Ou para você ter essa revelação, porque só o Senhor estando com você, que você derrota um leão e você não sofre dano. E você continua. Então, nossa oração, pegue na juba do leão. para mim, pegar na juba do leão tem um significado também de enfrentar o adversário. Olhar para o nosso inimigo e socá-lo. Eu soco o meu inimigo com a palavra de Deus. Eu soco o meu inimigo como Jesus fez. Pega ele pela juba, olha no olho dele e diz, está escrito isso. está escrito, está escrito, está escrito. Querido, posso orar por você, mas eu não posso socar o seu leão. você tem que fazer. Você tem que ter essa experiência. Se ao invés de correr atrás desse leão, você está fugindo dele, pare e volte. Pare e volte na direção desse leão para derrotá-lo, para tomar de volta aquilo que ele estava roubando da sua vida. A sua fé, a sua disposição de servir, a sua prática do dízimo, é. Tem leão que está roubando o dízimo. Está fazendo você roubar, tirar, colocar ele onde não é para ele estar. E, talvez, alguns pensam, não, mas está tudo bem. Está bom. Amém. Vamos orar? Vamos socar um leão agora. Vamos, vamos enfrentar esse leão com a graça de Deus. Vamos tomar de volta o que ele está querendo roubar da nossa vida. Então, levante a sua mão, coloque a mão no seu peito, aí onde você está, levanta a sua voz e tome uma posição diante desta palavra. Diga para Deus, fale com Deus, Senhor, da sua luta, da sua dificuldade, do problema que você está enfrentando. Quem sabe você já está há algum tempo vendo o leão entrar e levar, entrar e levar, entrar e levar. roubando e roubando e você chega na igreja e você chora e você canta e você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Ah, Senhor, repreende esse leão. Fale com Deus. Tome decisões na presença de Deus. Na presença de Deus. Quem sabe você pode pedir perdão a Deus. voltar às primeiras práticas na sua vida. Veja quantas coisas preciosas você largou. Veja quantas coisas preciosas o diabo roubou da sua vida. Será que você é um crente vivendo do passado? Será que você é um crente que só fala do passado? Será que você é um crente hoje que eu falo lembra? Lembra? Tomara que você seja como eu porque eu também tenho muita coisa boa para lembrar. Eu também me lembro de muita coisa boa do passado. Mas as coisas boas de Deus na minha vida não estão só no passado. Bendito seja Deus. Aleluia! Eu tenho visto a graça de Deus ontem, o poder de Deus ontem, o milagre de Deus ontem, o maná de Deus ontem. Eu visto a minha referência destas coisas não são só do passado. Quantas pessoas aqui se deixaram sacar da comunhão, da comunhão. não, a vida é assim mesmo, a vida vai mudando, está perdendo, está perdendo tanta coisa. Não, a vida é assim mesmo, assim mesmo como? não, a gente vai avançando e vai ficando sozinho, solitário. Você já se sente alguém inútil, não tem nada para dar, nada para fazer, não tem mais força nenhuma? Pai, faz, Pai, na minha vida e na vida desses meus irmãos aquilo que só o Senhor pode fazer, só a Tua Palavra pode fazer, aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, Pai. abre os nossos olhos através da Tua Palavra, abre os nossos olhos, tira da nossa, do nosso coração, da nossa vida, essa cegueira, tira da nossa vida, Senhor, este medo, tira da nossa vida, Pai, esse sentimento de que nós somos vítimas, Pai, eu tenho certeza, ninguém aqui quer ser vítima de nada, mudar isso, ah, a minha vida, eu sou vítima disso, o meu pai, a minha mãe, ah, não sei o que lá, eu entendo, Senhor, adoro a dificuldade disso, mas Senhor, Tu estás aqui conosco, Pai, o Deus Todo-Poderoso está aqui dizendo, eu sou o Teu Deus, eu estou contigo, eu te ajudo, está com medo de quê? Esse Espírito, não fui eu que te dei, eu não dou Espírito de medo, de covardia para ninguém, meu Espírito é santo, é Espírito de poder, para de fraqueza, levanta, luta, agarra esse leão, e soca ele em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, a força da mão, que segura essa juba, é a mão de Deus, na Tua vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, sustenta-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, 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 e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim, se ache sorte, e então, usa-me, Senhor, usa-me, 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 como o farol, que brilha a noite, como o fogo, hoje sobre as ánguas, como abrigo, num deserto, e como flecha, que acerto ao meu, quero ser o santo, da alma, rei, que chagarde, qualquer hora, e em qualquer lugar, eis aqui, a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Pai, é neste mundo, viu, que cada um de nós, precisa ser usado, é do lado de fora, então, que o Senhor abençoe, e guarde esse Teu povo, que nós saímos daqui, tocados, movidos, pela Tua palavra, Senhor, que nós saímos com a força, a coragem, que esta palavra, transfere para os nossos corações, guarda, meus irmãos, livra do mal, que logo mais, nós possamos estar na Tua casa, com esse entendimento, com essa dependência, Deus tem mais, para me ensinar, e eu quero, aprender mais dEle, ouvir mais dEle, abençoa esse dia, sejas glorificado, nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que todos digam, graças a Deus, não saia sem dar um abraço, do seu irmão, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, sonda-me, sonda-me Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, que depois amê-los, para사�aturamente, do seu irmão, e eu quero, e Rebida o seu irmão,